Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente fala agora sobre política. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a engenheira florestal Mariana Amaral. É nossa entrevistada do dia porque ela assumiu a vice-presidência do PL Mulher em Mato Grosso do Sul. Mariana, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui, como sempre. Muito obrigada ao Grupo RCN. E a todos os ouvintes, um ótimo dia. Mariana, fala pra gente. Você assumiu a vice-presidência do PL Mulher. De quem surgiu esse convite? Por que você aceitou esse convite? Eu me sinto muito honrada com esse convite. Ele veio direto da nossa presidente, a Nayane Polon. Indiretamente, veio através do Polon também. Que nós estreitamos os laços de amizade. Já conhece o nosso trabalho. Sabe como nós somos firmes e convictos, né? Na nossa atuação da direita. E aí ela me convidou. E na segunda-feira da semana passada, eu fui pra Campo Grande pra formalizar esse convite. E no final de semana, através da nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro, no nosso evento, ela deu posse a todas as presidentes municipais, a 79 presidentes, e a nossa diretoria estadual. Bom, Mariane, qual que é a sua projeção, o seu projeto à frente do PL Mulher aqui em Três Lagoas, no Estado como um todo, né? Ana, o projeto não é meu, né? O projeto é do PL. E o PL foi um partido que está dando voz a todas as mulheres comuns. Então, o que é nosso objetivo? O que a gente pretende pra 2024? A gente quer encorajar, fortalecer as mulheres comuns. As donas de casa, as empreendedoras, as mulheres que estão à frente das causas sociais, dos projetos, e mostrar pra elas que o PL não tem mulher por cota, ele tem mulher por princípio, ele tem mulher por convicção, e ele sabe da importância dessa diferença, que homens e mulheres são diferentes, têm características diferentes, são fisiologicamente diferentes, então eles pensam de maneiras diferentes. E pra nós, do PL, eles se complementam. E a gente precisa dessa complementação na política. Sem falar que a mulher tem mais, a gente diz que ela tem mais sentimento. Não é sentimento, ela tem mais cuidado, tanto os cuidados com a família, quanto os cuidados profissionais. Então, ela tem um olhar diferenciado. E é isso que o PL quer. Quer trazer esse cuidado extra, especial, pras mulheres virem conosco e assumirem cargos, tanto de vereadoras, quanto de prefeitas. Pra 2026, a gente ter uma representatividade muito maior na Câmara dos Deputados, no Senado. A gente vê, Mariana, que hoje poucas mulheres têm interesse pela política, né? Tanto que existe uma lei que determina um X, um percentual de mulheres para saírem candidatas. Como que vocês pretendem trabalhar isso dentro do PL, pra fazer com que mais mulheres participem da política? Alguns defendem, outros criticam as cotas. Mas as cotas existem. E se não fossem as cotas, muitas mulheres não teriam entrado pra política. Essa obrigatoriedade, infelizmente, ela ajuda. Só que a gente não quer isso. A gente quer que as mulheres se interessem mais pela política partidária. A gente tem a pretensão de estimular. Porque as mulheres, elas têm muitas tarefas, né? A gente sabe disso. Elas trabalham fora, elas trabalham em casa, elas cuidam de filho, de marido. Elas têm que, ou elas querem ser vaidosas, serem femininas. Então, é um cuidado extra. Então, a gente quer que essas mulheres, fora tudo isso que elas já fazem, que elas assumam o papel de tomar decisão. A gente quer estimular cada vez mais mulheres a estarem presentes convictas. Não por cota. A gente brinca que a gente quer, inclusive, inverter. Porque a cota fala que é 70 a 30. A gente quer botar 70% de mulheres e 30% de homens. É uma brincadeira, mas o que a gente quer, na verdade, é um equilíbrio, né? 50 a 50. E o PL, como que está pras eleições do ano que vem? Vocês já têm esse número de mulheres que vão participar do ano que vem? Não, deste ano. Das eleições deste ano, das eleições de outubro. Você já tem essa cota de mulheres pra disputar as eleições este ano em Três Lagos? A gente tem uma cota de mulheres interessadas, mas a gente fala. Podem vir nos procurar, podem vir conversar conosco, entender como é as diretrizes do PL, como é a postura do PL. E não tem problema nenhum se nós tivermos mais candidatas mulheres do que candidatos homens. Pra nós vai ser uma grande alegria. Então, as mulheres, as donas de casa que estão nos ouvindo, mulheres que têm as suas lutas no dia a dia. A gente fala muito das mães atípicas, né? Uma série de, como a gente diz, de dificuldades que essas mulheres enfrentam, e elas são umas guerreiras nisso. Venham conosco. Venham ter o poder da decisão. Venham entender que elas podem muito mais tendo a caneta na mão. E o PL vai lançar candidata? Mariana Amaral é pré-candidata prefeita de Três Lagos? Essa decisão ainda não foi tomada. Eu já sei que tem os murmurinhos, tem uma conversa. Mas nós estamos muito alinhados. Nós temos um líder. Querendo ou não, Jair Messias Bolsonaro é o nosso líder. E a gente tem uma diretriz. E a gente sabe que tem que... Ele vai ter candidato sim em Três Lagos. Vai ter candidato próprio, um candidato convicto, que represente realmente tudo o que o PL é, o que a direita é, uma pessoa íntegra. Isso está decidido. Agora, qual vai ser esse nome? Ainda existe uma conversação de bastidores para definição. Além da Mariana Amaral, qual é o outro nome cogitado para disputar a prefeitura pelo PL? Doutor Paulo Verão. Ele está afiliado ao PL? Ainda não, porque a janela partidária ainda não abriu. Mas ele vai para o PL? Espero que sim, né, doutor Paulo? Espero que sim. Você pretende ser a cabeça de chapa ou ele, ele, seu vice ou vice-versa? Eu posso falar por mim, né? Porque eu digo assim, as pessoas conversam, mas cada um fala por si. Eu não tenho nem esse orgulho. Não é orgulho a palavra. Eu não tenho essa ambição, essa vaidade de ser a cabeça de chapa ou não ser a cabeça de chapa, ou vir a vice, ou vir a vereadora, ou simplesmente não preciso vir a nada. Eu fortalecendo a base, eu fazendo o trabalho que eu já estou fazendo, fazendo o trabalho na região e nos municípios, para mim já está ótimo. Nós colocando o PL na frente e trabalhando o PL, principalmente o PL Mulher, o meu trabalho já vai me satisfazer e já vou ficar muito feliz com os resultados. Mariana, agora se fala muito que o PL será uma indicação também do PP, da Tereza Cristina, porque a Tereza Cristina é muito aliada ao Bolsonaro, os dois têm uma relação de amizades, e em alguns municípios ele já deixou claro que vai deixar por conta da Tereza Cristina, que está no PP. Como que fica essa situação, se o PP em Três Lagoas vai indicar o vice do PSDB? Eu aprendi uma coisa com a dona Tereza, e com a dona Tereza, que eu chamo ela de dona Tereza, mas eu considero ela uma grande amiga, eu tenho uma admiração muito grande por ela, e nós temos um ótimo relacionamento. Uma vez ela me disse assim, cada um tem que falar por si. Então, qual vai ser a decisão dela aqui, não sei. Como ela vai atuar nos municípios, também não sei. Vou ouvir da boca dela. Mas o PL, nosso trajeto, nossos planos, é que o PL vai ter candidato próprio do partido, independente da posição do PP. E se ela fazer esse pedido? Aí, infelizmente, nós não vamos poder atender o pedido dela, porque nós temos um trabalho de base realizado. Três Lagoas é uma cidade de direita. A gente viu isso nos últimos resultados de todas as últimas eleições, né? É uma cidade, eu posso até falar, bolsonarista. E aí, o que acontece? A gente precisa de um representante nosso. As pessoas, quando tu sai na rua, quando tu conversa, o que elas querem? Elas querem a direita forte, e alguns dizem direita radical, outros dizem direita raiz. Eu digo a direita pura e verdadeira. Aquela que tem princípios, que tem uma certa postura, que tem uma linha definida e sabe o que quer. E essas pessoas, elas precisam que a gente que está ali nos bastidores, no administrativo, faça o que o povo deseja. O povo é que tem esse anseio, o povo é que precisa ter um representante que realmente represente, que realmente seja alinhado. E é isso que a gente quer. Bom, e para a chapa de vereadores, vocês sabem que agora, com essa redução do número de vagas na Câmara, cada partido vai poder lançar apenas 16 candidatos. O PL está fortalecido nesse sentido? O PL vai surgir com muitos nomes novos, isso eu garanto. Ainda não está com a chapa totalmente fechada. Quem quiser nos procurar, nós vamos nos procurar. E a gente dá a mesma chance a todos. A gente diz, nosso sistema é, todos são iguais. Quem se destacar mais, vai ter chance lá na frente. Tem algum vereador ali do Paulo Verão que vai para o PL? Definido, ainda não. Vocês estão fechando as portas para alguns políticos de Três Lagos, para filiar ao PL? Já ouvi isso também, ouvi uma crítica dizendo, vocês não querem fulano ou ciclano. Não. O partido tem uma diretriz e uma linha certa. Tem dois pontos principais que o Polon fala, que o Bolsonaro fala e que nós reverberamos. O que é? Precisa ser de direita e precisa ter ficha limpa. Se a pessoa for ficha limpa e de direita, ele será muito bem-vindo. Nós não estamos excluindo e nem afastando ninguém. O que afasta algumas pessoas de nós são as suas posturas da vida anterior, na vida política anterior. Mas nada pessoal e nada que quem não seja de direita e quem tem a ficha limpa vai andar conosco, com certeza. Então o PL vem preparado para as eleições desse ano. Vai ter candidato em Três Lagoas. Pode ter certeza que sim. E nós vamos fazer uma campanha limpa e linda aqui em Três Lagoas. Tá certo, Mariana. Eu quero agradecer pela tua presença. Obrigada. E fica à vontade para as suas considerações finais. Eu só quero agradecer a todos os patriotas de Três Lagoas que estiveram conosco em Campo Grande no final de semana. Nosso grande evento do PL Mulher, com a presença da nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro. Foi belíssimo o evento e agradecer também a toda aquela população de Três Lagoas que nós vimos muito nas redes sociais, que estavam na Paulista Domingo, que foi um evento grandioso e que mostrou a força da direita. E nós do PL somos a direita. Então quero agradecer a todo mundo e dizer que o PL está de portas abertas. É só nos procurar. As mulheres que estão em casa, estão nos escutando, venham conosco. Nós queremos encorajar essas mulheres para que elas tenham essa oportunidade de fazer a diferença na nossa cidade de Três Lagoas. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e um ótimo dia a todos. Nós que agradecemos. A gente conversou ao vivo hoje com a Mariana Amaral, ela que assumiu a vice-presidência do PL Mulher em Mato Grosso do Sul, falando um pouquinho sobre as eleições, o projeto do partido para as eleições deste ano.